Hoje, 19 de abril, é o Dia do Índio. Para garantir mais proteção às terras indígenas, além de assegurar qualidade de vida para os quase 900 mil índios que vivem no Brasil, hoje foi criado um comitê que vai cuidar da gestão territorial e ambiental dessas áreas. O ato de criação do comitê foi conjunto dos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente. O novo comitê vai ser integrado por representantes do governo e líderes indígenas e vai cuidar da política nacional de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, instituída por decreto presidencial em 2012. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que cabe ao Estado brasileiro cumprir a lei no que diz respeito aos direitos indígenas, principalmente o direito à terra. É muito importante para os povos indígenas que nós tenhamos soluções seguras do ponto de vista jurídico, transparentes, de maneira que todos os que têm interesses em áreas que são demarcadas possam exercer seus direitos e termos um julgamento cada vez mais sólido sobre isso. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciou que os trabalhos do comitê gestor começam já a partir de maio e que solicitou a liberação de 4 milhões de reais para concluir 10 planos de gestão ambiental em terras indígenas. Estamos com isso trabalhando não só a questão de degradação, mas a prevenção, por exemplo, na questão de queimadas, iniciativas que possam evitar que as queimadas possam atingir as terras indígenas, como muitas vezes acontece. Então isso é dentro da gestão ambiental em terras indígenas e a prioridade de 4 milhões de reais no desembolso do Ministério do Meio Ambiente para esse trabalho. Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Existem hoje no Brasil quase 900 mil índios de 305 etnias diferentes que falam 274 línguas e vivem em sua grande maioria nas regiões norte e nordeste. A terra de maior população indígena é a dos Yanomamis, no Amazonas e em Roraima, onde estão mais de 25 mil índios. A missão do Comitê Gestor é garantir, por exemplo, a proteção e conservação dos recursos naturais das terras indígenas e assegurar a qualidade de vida para os índios. O representante da tribo Kayapó, no norte de Mato Grosso, traduziu as palavras do cacique Raoni, que apoia a criação do Comitê. A importância é a gente estar aqui, mostrar a nossa imagem, mostrar a imagem dele, que índio existe no Brasil. O primeiro habitante era o índio, então tem que ter ouvido também. Por isso que nós estamos aqui nesse comitê. A cerimônia do Tribunal de Justiça, neste Dia Nacional do Índio, terminou com Dança da Cura dos Índios Chavantes.